que o melhor, o melhor, sempre está por vir em nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso, do Filho de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 23 de novembro de 2023, nessa quinta-feira. O Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 19, né? Nós passamos já para o 19, capítulo 19, nos versos 41 e 44. Uma das coisas que me chamou a atenção hoje no Evangelho, e que fica no meu coração, é que Jesus, ele diz o seguinte, Se ao menos nesse dia, tu também conhecesse o que te pode trazer a paz. Falando sobre Jerusalém. Jesus aqui chora sobre a cidade infiel de Jerusalém. Se soubesse o que te pode trazer a paz. E eu pergunto para você, o que te traz a paz nesse dia de hoje? O que te traz a paz nesse mundo? No mundo hoje, que não existe quase paz alguma. O mundo hoje da correria, o mundo hoje dos prazeres, o mundo hoje da ostentação, o mundo hoje aonde que a paz interior, ela é pouco procurada. São Gregório Magno, aqui na Catena Aura, ele diz o seguinte hoje, já cresce, o que te pode trazer a paz? Como naqueles dias te havias consagrado a todos os prazeres sensíveis, tinhas tudo de que necessitavas para buscar a paz. E porque Jerusalém ficava-se dos bens corpóreos, diz nosso Senhor, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Se os males que ameaçam não estivessem ocultos aos olhos do coração, não se alegraria tanto com a prosperidade presente. Olha, prosperidade presente. A prosperidade presente não traz a paz, pelo contrário. Traz é mais agitação, traz é mais a confusão. E hoje nós encontramos diversas pessoas que exaltam a prosperidade presente. Enquanto nós, enquanto muitas pessoas estão tentando voltar à tradição, voltar às fontes, voltar ali ao tempo passado, e muitas das vezes eu falo, né, meu Deus do céu, parece que eu nasci no tempo errado, né? Aí outros momentos eu falo que eu nasci no tempo certo para resistir, mas às vezes parece que nós nascemos de fato mesmo no tempo errado. Eu nasci no tempo errado, né? A prosperidade presente mesmo, como diz aqui São Gregório Magno, será mesmo o que traz? Será mesmo o que traz essa paz que nós buscamos? O povo hoje se consagra aos prazeres sensíveis e cada vez mais o invisível, cada vez mais o metafísico, cada vez mais aquilo que não toca, fica descartado no mundo hoje reciclável. No mundo hoje onde tudo é reciclável e as pessoas não conseguem entender que a nossa vida não é reciclável, a tua vida não é reciclável, a minha vida não é reciclável, nenhuma vida é reciclável, não temos só uma vida para viver. E o que pode nos trazer a paz? O que pode nos trazer a paz é buscar aquele que é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, de fato, é Jesus, é o Senhor. Não existe outro príncipe da paz, o que pode te trazer a ir, de fato, Jerusalém, a paz que é cada um de nós. E menciona o castigo que peda sobre a cidade, porque virão para ti dias. Quando nós nos encantamos com a prosperidade presente no mundo, vai chegar a conta para cada um de nós. Vai chegar o sofrimento, essa busca desenfreada do prazer, da ostentação que nós vivemos hoje no mundo. Você pode ver que estão pessoas cada vez mais depressivas, pessoas mal-humoradas, pessoas que não têm nenhum sentido na sua vida, no seu modo de ser. E cada vez mais, a busca da paz interior não é a ausência de caos, não é a ausência da guerra, não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de dificuldades. Aquela paz mesmo que o mundo não pode dar e o mundo não vai dar. E o Senhor diz, eu vos dou a minha paz, a paz que vem do meu coração, a paz, a tranquilidade nos momentos aonde todo mundo se desespera, no momento de caos, a paz do que dias melhores virão, a paz que o melhor, o melhor, sempre está por vir em nosso Senhor. Pela intercessão de São Chabel de Mangluves, a um pai de Pio de Piotroutina, Santa Terezinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.